O Senhor está contigo, meu irmão, nunca duvide disso. O Senhor está contigo, meu irmão, nunca duvide disso. Parece que vai me destruir. Eu subo em seu altar e canto com alegria, mas só tu conheces o meu dia a dia. O cheiro de morte que vive a rondar, a casa que prometeu sempre abençoar. Por isso, Senhor, estou me humilhando, de socorro imediato estou precisando. Por favor, vou pra o silêncio e falar comigo, trazendo um pouco de paz pra este coração aflito. Filho, o que você quer pode não ser o que precisas. Só eu sei o que pode fazer bem a sua vida. Então lance sobre mim toda a sua ansiedade. Só então irá saber o que é sentir paz de verdade. Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Se o vento forte atingiu a sua casa, saiba que eu perdi. Trabalho desse jeito Eu abato e humilho, mas depois faço subir Ninguém entende O meu modo de achar Só eu quem posso explicar Mas jamais provei Mas jamais provei Um filho além do que consiga suportar Filho, aguente mais um pouco Sou teu Deus e continuo trabalhando O processo é doloroso Saiba, filho, é porque estou te moldando Mas no meu tempo Esteja certo que vou te surpreender Ainda não é o seu fim Tem coisa nova esperando por você Estou contigo Estou contigo Na manhã que Deus me deu essa canção Estava completando cinco anos Que a minha esposa havia sido acometida De uma terrível depressão E quanto mais eu orava, buscava, fazia campanhas A situação parecia piorar ainda mais Mas foi naquela manhã Quando eu orava e falava Deus, não estou mais suportando Eu pude ouvir o Espírito Santo Me dizer, vem aqui Pois eu preciso ajustar Algumas coisas com você Depois disso Peguei o telefone Liguei para ela e disse Meu amor Você não vai entrar No ano de 2019 Com essa doença E foi o que Deus fez Fechou a sua sepultura Nos dando motivos Para sorrir de novo E com você, meu irmão Não será diferente Ele não perdeu o controle Da sua vida Ele está contigo Ouça o que ele te diz Se um vento forte atingiu a sua casa Saiba que eu perdi Trabalho desse jeito Eu abato e o milho Mas depois faço subir Ninguém entende O meu modo de agir Só eu que posso explicar Mas jamais provei Um filho além do que consiga suportar Filho, aguente mais um pouco Sou teu Deus e continuo trabalhando O processo é doloroso Saiba, filho, é porque estou te moldando Mas no meu tempo Mas no meu tempo esteja certo Que vou te surpreender Ainda não é o seu fim Tem coisa nova esperando por você Estou contigo 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 Eu não te desampado Não te deixo nunca Eu sou a tua sombra Eu sou a tua sombra Tua direita Oh, 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 o teu amaro Estou contigo Estou contigo Estou contigo A CIDADE NO BRASIL